O governador Sartori determinou isso já com um viés e uma expectativa de que pudesse acontecer há muito tempo atrás. Pagar para os que menos ganham a totalidade do salário. Dividir com eles o total de dinheiro que se tivesse no último dia útil. O fato é que nós tínhamos alguns impedimentos do ponto de vista jurídico, legal, e não deu para fazer isso. E também, na medida em que a agudeza, as dificuldades foram aumentando e o crédito no último dia do mês foi diminuindo, embora nós sempre tenhamos terminado de pagar todo mundo até a metade do mês, na maioria das vezes, agora foi o momento oportuno para fazermos. Por uma questão de solidariedade, por uma questão também de buscarmos uma justiça em relação a isso e privilegiar aqueles que menos ganham, que em tese são aqueles que mais sofrem com essas dificuldades. As angústias são maiores. E é o que nós buscamos fazer. Pagamos então hoje, vai estar na conta amanhã, um universo bastante significativo, de mais de 140 mil pessoas, aproximadamente, e um crédito no total líquido de R$ 1.750. Fica consagrado também um compromisso de que até o dia 11 nós vamos pagar todos os servidores que ganham até R$ 4 mil líquido e confirma-se aquilo que a gente previa alguns dias atrás, que em dia 17 do mês próximo nós terminamos de pagar todos os servidores. E aí, depois de pagar o último contra-cheque do servidor que mais ganha, nós vamos começar a pagar os salários do governador, vice-governador e dos secretários. Vai ser assim nos próximos meses. A orientação é esta, o respaldo jurídico agora nós possuímos, e seguramente é este caminho que nós vamos percorrer. Tomara que a gente possa, mais brevemente, não passar mais por estes sufocos que nós estamos passando.